E aí, concurseiro? Seja bem-vindo ao Papo Com Aprovado. E hoje a gente vai direto ao assunto, porque o meu convidado de hoje é o Elton Cruz. Ele foi aprovado em três concursos. Então a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje. Ele foi aprovado na Guarda Municipal, no CEAP e na Pemerge. Um acúmulo aí de bagagem muito grande, né, Elton? É, bastante. Obrigada por aceitar vir aqui compartilhar um pouquinho aí sobre essa sua experiência no ramo de concurso público para os concurseiros. Eu que agradeço por ser usado para estar aqui no degrau cultural, nesse bate-papo. E está incentivando alguém que está do outro lado, que talvez está enfrentando as mesmas dificuldades que eu enfrentei um dia. É isso. A gente vai tocar aqui hoje em todos os aspectos, porque eu acho que vai ser uma consultoria a nossa entrevista de hoje. Porque quem passa em três concursos públicos ali, quase que no mesmo período, tem muita expertise para poder compartilhar com a galera. Eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, de preparação você levou para poder conseguir realizar essas aprovações. Do zero, a aprovação foi aproximadamente um ano. Aproximadamente um ano. Quando eu sento na sala de aula, a primeira vez, tudo era novidade para mim. Estamos falando de ano 2009, 2010, há 12 anos atrás. Hoje em dia, o jovem tem facilidade com as redes sociais, na internet, já há 12 anos atrás. Era o início dessa tecnologia. Então, quando eu sento na sala de aula, me deparei com palavras que eu nunca tinha escutado na vida. Prevaricação, peculato. Então, ficava assustado. Mas, graças a Deus, pela dedicação, pelos bons professores, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era ser aprovado no concurso. É isso. Mas você sempre teve o sonho de ser concorceiro? Na verdade, de ser servidor público, né? Concurceiro é uma etapa, um processo que você passa para essa realização. Mas como é que foi? Você tem alguém na família que é servidor e aí que te deu esse apoio, que teve essa influência na sua vida? Na verdade, eu tinha um sonho de ter a vida melhor do que a minha infância, a minha adolescência. Para resumir, para não ficar muito longo, eu fui nascido e criado no interior, uma cidade chamada Macuco. Não sei se vocês conhecem, Macuco é interior, região serrana. Aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos Macuco, meus familiares. Então, com oito anos de idade, eu comecei a vender picolé para ajudar a minha família. Deixar aqui bem claro que eu nunca fui forçado a trabalhar com oito anos de idade. Eu comecei a trabalhar porque eu me via na necessidade de ajudar a minha família e meus pais. Com doze anos de idade, eu entrei no mercado, mercado e açougue. Então, fui trabalhando dos doze aos dezoito anos. Com dezenove anos, eu ainda não tinha terminado o meu segundo grau. Então, entrei no ensino a módulo, a distância, para terminar o segundo grau. E quando eu entro no chamado SEIS, ensino a distância, tive o prazer de conhecer uma professora chamada Eulária. E no último ano, nas últimas etapas do ensino médio, ela conversou muito comigo. E ela que abriu o meu pensamento sobre o concurso, sobre o valor que eu deveria dar ao estudo. E para o jovem que não tinha concluído o segundo grau, terminar o segundo grau naquela época, a distância, e se lançar no mundo de concurso, era algo quase impossível de conseguir aprovação. Então, a minha trajetória se dá exatamente lá no ensino à distância. Entendi. E como que você conheceu a Degrau no meio dessa trajetória? A Degrau foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, que serviu ao Exército Brasileiro, no ano 2004. Comecei a escutar alguns colegas comentando que estavam estudando para concursos, para fazer provas. E aí, eu tive conhecimento da Degrau Cultural. Entendi. Legal. E eu acho que você hoje tem uma bagagem muito boa, né? Experiência profissional. Queria que a gente tentasse voltar um pouquinho na sua preparação ali. Quando você conheceu a Degrau, você falou que você estava zerado, né? Tinha servido, enfim. Como que era a sua rotina de estudos? Você consegue compartilhar um pouquinho como era essa organização? A sua dinâmica entre assistir às aulas? O tempo que você dedicava também ali em casa? Às vezes precisando abdicar de alguns momentos? Como que era? Então, eu estava no quartel nesse período. O expediente do quartel, se não me engano, começava às 7 da manhã e até às 5 da tarde. Às 5 da tarde, eu tomava meu banho e ia para o Degrau de Niterói, próximo da Praça São João. Está lá no mesmo local até hoje. De 5 da manhã, de 7 da manhã e 5 da tarde. 5 ia para o Degrau. Chegava lá umas 6 e meia, assistia a aula noturna, né? Que era um período noturno, que era acho que de 6 e meia até 22 horas. Assistia às aulas, voltava para o quartel, dormia no quartel. Lá tem o nome de Laranjeira, quem dorme no quartel. Então, era um Laranjeira do quartel. Eu ficava lá a noite toda, acordava de manhã, ia para o expediente. Essa mesma rotina a semana toda. Nossa! Só que agora que veio o segredo, né? De quem realmente está disposto a vencer na vida. Eu estava vendo que estudando a semana, durante a semana, eu não estava conseguindo pegar legal o ritmo das aulas. Chegava cansado, não tinha muita disposição de ficar assistindo às aulas. De vez em quando ia no banheiro, dava uma cochilada dentro de sala de aula. Então, o que eu comecei a fazer? Duas turmas, a semana toda e sábado o dia todo. De 8 da manhã às 5 da tarde aos sábados. E sábado, interessante, que eu sempre gostei de jogar futebol. Sempre gostei de brincar de bola. E o meu futebol era exatamente sábado. Então, eu ficava na sala de aula, mas quando começava o horário, eu ficava pensando no futebol. Mas já sabia que seria por uma boa causa. Entendi, com certeza, né? Você foi realizando muitos sonhos aí. E eu acho que essa sua jornada, mesmo você não tendo sido muito puxada, foi o que colaborou, né? Porque você conseguiu três aprovações ali em um curto espaço de tempo. A gente estava conversando sobre isso. Basicamente, você foi aprovado em um concurso atrás do outro. É, eu, assim, fiz a PM do Rio, a Guarda Municipal. Um ano, um ano, um pouquinho depois, saiu a CEAP, que hoje é a Polícia Penal. Aproveitei que estava no ritmo, fiz o CEAP também. Só que quando fui chamado para o CEAP, eu já estava na Polícia Militar. Então, botei na balança e era o meu sonho também ser policial militar do Estado do Rio de Janeiro. E saí até do Estado para ir fazer prova em outros estados e fui aprovado também. Fui fazer prova em Fortaleza, entendeu? Só que em Fortaleza só fui fazer a prova. Não tinha nem condições de voltar para a segunda etapa, porque a passagem era muito cara naquela época. Acho que hoje também ainda não está barato para ir para Fortaleza. Então, graças a Deus e graças aos estudos, pude ser aprovado nesse concurso naquela época. E a matéria mesmo, português é o mesmo, matemática é o mesmo, nada mudou. Só aproveitou ali de forma estratégica, certíssimo. Wellington, eu queria saber, durante o período de preparação para esses concursos públicos, qual você identifica que tenha sido o seu maior desafio? Às vezes pode até ter feito você quase desistir, enfim. Mas que você teve ali uma técnica, um jeito de superar isso, passar por cima, não desistir e continuar firme no seu sonho? É, não foi nada combinado a pergunta, né? Mas o maior desafio foi exatamente as piadas de alguns colegas que, não vou citar nome, óbvio, mas me estimulavam a não fazer as provas que era difícil passar em concurso público. Inúmeros colegas falavam para mim, ih, eu fiz a prova da polícia cinco vezes e nunca fui aprovado. Olhava para mim, não sei, né? Não sei se para ser concurseiro tem que ter perfil, mas olhavam para mim e achavam que eu não tinha um perfil de concurseiro. Talvez pela minha vida, que eu te falei, de ter terminado o ensino médio por módulo, de ter terminado o ensino médio com 19 anos, muitos não acreditavam. Então, palavra tem poder, né? Mas basta saber se você vai usar a palavra para você ficar parado ou se você vai usar ela de incentivo. E, exatamente, eles me lançavam a palavra e me davam mais força ainda para estudar, entendeu? E esse foi o maior desafio. Entendi. E o que você usava ali constantemente para te manter bem motivado? Porque, como a gente falou aqui, né? É uma rotina cansativa, você precisou abrir mão do seu futebol, que você gostava. Eu imagino que, às vezes, também de outros momentos de lazer para poder estar focado, estudando ali, porque são concursos realmente muito competitivos, mas que, se você tiver o seu foco ali, você consegue ter essa realização. O que você usava para poder te manter motivado, às vezes, nos momentos difíceis do dia a dia, quando batia aquele cansaço? É, o que eu sempre usei, eu sou evangélico, né? Então, Deus, ele sempre foi minha base. Inclusive, eu costumo dizer que eu não sou nada. Sem Deus, eu acredito que ninguém é nada, ninguém chega a lugar nenhum. Então, eu sempre usei a minha fé em Deus, procurar buscar a igreja, buscar mais a Deus, estar mais próximo de Deus e, com certeza, ele que me concedeu esses prêmios, essas premiações de ser aprovado nos concursos. Porque eu sei que, sem ele, eu não chegaria a lugar nenhum, entendeu? Com certeza. E como você acha que a Degrau te ajudou nessas conquistas? Porque foram três concursos, muitos disputados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto da Degrau, da equipe aqui, na sua vida, para você conseguir ter essas realizações. A Degrau, simplesmente, falando do futebol, né? Estamos em Copa do Mundo. A Degrau me colocou na cara do gol. Só dominar e jogar para a rede. Porque, quando eu chego nos concursos, igual eu te falei, coisas que eu nunca tinha ouvido na vida, nunca tinha escutado na vida. Voltando de novo ao assunto do peculato, do prevaricação, quando eu chego para fazer as provas, estava exatamente lá tudo aquilo que o professor falava em sala de aula. Parece até que os professores da Degrau fazem parte da banca, da banca que elabora os concursos, porque é muito real mesmo. Só quem faz o cursinho que sabe o que eu estou dizendo. Então, vale muito a pena estudar na Degrau. É o caminho para a aprovação, para a vitória. E agora, falando de aprovação, porque você tem uma coleção muito grande, como que foi esse momento? Porque você se dedica durante muito tempo, você passa muito tempo estudando e sonhando com esse dia. Quando você vê o seu nome lá na lista, como que foi para você? Em todos esses concursos, eu queria que você relembrasse um pouquinho aqui como que foi esse momento. Na realidade, a gente já sai igual quando você tira a habilitação. Você já sabe se foi aprovado ou não, no mesmo dia. Não tem como você fazer a prova de direção e saber se você foi aprovado ou não. E o concurso é a mesma coisa. Quando estamos falando hoje, estamos em 2022. O mundo está muito diferente. Hoje, no mesmo dia, já sai gabarito online, todo mundo consulta. Agora lá não. Você tinha que aguardar, mandar e-mail, lançar as notas. Então, demorava uns três dias. Só que eu já sabia, né? Eu já tinha essa confiança que eu tinha ido bem nas provas. Anotava lá no gabarito, levava, conferia com um amigo ali. Aí ficava um em dúvida, não, marquei essa, marquei essa. Mas, no final, eu já sabia que tinha sido, que tinha ido bem nas provas, na prova. Entendeu? Entendi. Você já está trabalhando, né? Na PM, já tem bastante tempo. PM tem dez anos já. Tem bastante tempo. Dez anos de policial. Muito bom. Uma missão aí, né? Para você na sua vida. Missão árdua, mas nobre. Eu imagino, com certeza. E como que é essa experiência, de estar lá dentro? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho, como que é, né? A rotina do policial militar. Porque, às vezes, quem está assistindo a gente também tem esse sonho, né? Também está aí nessa trajetória. E eu acho que você pode acrescentar um pouquinho nesse sentido também. É, falar da polícia militar é um pouco complicado. Por quê? Porque nós somos militares. Então, a gente tem um regulamento. Então, eu não posso falar da polícia, mas eu posso falar de ser policial. Ser policial. Então, ser policial, o nome mesmo já diz, né? Tem lá a frase da polícia. Polícia militar, servir e proteger. Só que a polícia militar, ela vai muito além de servir e proteger. Muitas das vezes, a gente se depara com ocorrências que não é da polícia. Um exemplo, uma mãe na rua sentada amamentando o seu filho duas horas da tarde. Aí você olha, não vê nenhum tipo de alimento por perto. Pergunta a mãe se já almoçou. Ah, não, não almoçei. Entendeu? Aí você vai lá, compra um lanche para aquela mãe, compra uma frutinha para a criança. e dessa forma a gente vai ajudando a sociedade. Entendeu? Muito além do servir e proteger. E do mesmo jeito que o mesmo policial que está ali ajudando aquela mãe, duas horas, três horas da tarde, questão de minutos, é o mesmo policial que vai estar aí tomando tiro em comunidades. Não só em comunidade, porque às vezes se depara com um assalto e a gente tem que fazer o que está na lei, agir em legítima defesa para salvar a nossa vida e a de terceiros. Então, a rotina da polícia é uma rotina 880, não tem meio termo. Mas vale muito a pena ser policial militar. Eu, particularmente, gosto de ser policial militar. É aquilo, tem que ter a vocação e estar disposto a enfrentar os desafios que toda profissão tem. É, toda profissão. Nós temos um concurso, inclusive, agora que está aí na seleção das bancas, pelo menos no momento em que a gente está gravando. Então, a gente vai ter a abertura desse concurso. Eu queria que você deixasse alguma dica, um conselho para quem vai fazer esse concurso público, para quem está aí se preparando já há algum tempo, para a abertura e sonhando com a abertura desse concurso. Eu queria muito que você deixasse um recado, uma mensagem para a galera, alguma coisa que você acredita que possa acrescentar na vida desses concurseiros para que aí eles consigam ter essa realização assim como você teve também. Dedicação, primeiro passo, é estar disposto a passar num concurso, ele tem que olhar a vida dele hoje e saber onde, se fala muito disso hoje, onde estamos e onde queremos chegar. Mas é, a frase é essa, ele tem que olhar onde ele quer chegar e abrir mão de muitas das vezes os jovens de hoje em dia, principalmente, quer ser policial, quer ser, não só policial, quer passar num concurso, mas você olha os jovens de hoje, sexta-feira, nada contra, mas estou aqui dando uma dica para os jovens, sexta-feira, vira a noite toda na sexta, no sábado, no domingo, aí, quando chega no dia do concurso, senta lá, não estudou, não se dedicou, então, a dica que eu dou é essa, estudar, se dedicar, se quer passar no concurso, tem que se dedicar, a não ser que, for um gênio, não precisa estudar, que eu conheço poucos, então, o concurso, é, sempre senta dedicação. Você conhece poucos, eu acho que não conheço nenhum, que tenha conseguido alguma coisa da vida realmente sem dedicação, sem muito empenho. Também não conheço. O Elton, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera, por que você acredita que eles deveriam vir aqui estudar na Degrau? Ah, esse preparatório que te ajudou a realizar esses sonhos, passar em três concursos públicos, e que você deixasse aí um convite para a galera do motivo que eles poderiam usar para poder escolher a Degrau Cultural como preparatório que vai ajudar eles também a realizar esse sonho. É, o Degrau, já é um curso, eu particularmente já conheço a Degrau há mais de dez anos, então não é nenhum cursinho que está iniciando agora, o Degrau, ele sabe, portanto, tem um monte de banca que estava falando da Polícia Militar, tem um monte de banca que já estava falando das matérias antigas, e a Degrau segurou, porque falou que a polícia iria mudar as matérias, muitos não acreditaram, inclusive colegas pedindo para eu comprar a apostila, fui duas vezes na Degrau falar, não, a matéria vai mudar, e de fato a matéria mudou, então, esse é um passo para escolher a Degrau, a Degrau, ela sabe de curso, entende de concurso, então, Degrau é o caminho certo. É um passo à frente. É um passo à frente. Isso é verdade, inclusive, gerou uma questão muito grande dos concurseiros, porque a gente divulgou essa notícia com exclusividade, em primeira mão, por conta do jornalismo que dá Degrau, e as pessoas ainda não acreditavam, demorou um tempo para poder conscientizar, até porque foi uma mudança significativa para esse concurso que já não abria, acho que desde 2014, 2014. É, 2014 é o último. Então, a galera já estava se preparando desde esse período para o próximo, e mudar agora gerou essa... Euforia, né? É, exatamente. Mas, muito obrigada pela sua participação, e por essa dica aí para a galera, ficou no ar, né? Quem quiser se preparar, com eficiência para esse concurso já está feito o convite. Aí, só para finalizar, talvez o pessoal está desesperado, está assustado que mudou as matérias, mas eu fiz o concurso em 2010. Antes de 2010, a PM era Português, Matemática e Redação. Em 2010, mudou as matérias. Veio Português, Sociologia, História, Geografia, Noções de Trânsito, Informática e Direitos Humanos, e mais a Redação. Ou seja, eram duas matérias, passou para oito matérias, mais a Redação. Então, não é para se assustar porque mudou a matéria, é só estudar. Estudou, vai ser aprovado. Essa é a dica. E mesmo com essa mudança muito significativa, você conseguiu. Mesmo com a mudança, mesmo com essa mudança significativa, eu consegui, graças a Deus. E tive que matar cem leões por dia, porque era matéria que um sociologia, que sabia de sociologia, nada, Direitos Humanos, artigo 5º, falava, meu Deus, o que é isso? Onde eu estou? E graças aos professores, até agradeço também, professor por professor, graças aos professores da Degrau, igual te falei, colocaram na cara do gol. Então, esse é o caminho. Então, você acredita que essas mudanças de matérias realmente não vão ser impactantes para quem está determinado a garantir essa aprovação? Pelo contrário, acho que informática, acho que não vai ter mais informática. Tem muitos jovens que se assustam com informática. Eu acho que até diminuiu algumas matérias. História não vai ter, Geografia não vai ter. Então, ficou bem melhor. Deve estar agradecendo, Isso, é. Deveriam agradecer. Porque colocaram legislação aplicada a PEMES, que estão dizendo que vai ser Maria da Penha e Maria da Penha e acho que Direitos Humanos. Então, não vai mudar muito, muita coisa. Só tirou matéria, História, Geografia, e Informática. Então, ficou bem melhor de estudar. Perfeito. Então, está aí mais uma dica. Mais uma dica. Muito obrigada, Welito, pela sua participação, por compartilhar um pouquinho aqui da sua experiência, da sua vivência na área de concursos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Considero o Ader Grau minha casa, né? Porque tudo que eu tenho hoje devo primeiramente a Deus e ao Ader Grau. Então, agradeço por estar aqui nesse bate-papo. E se Deus quiser, vou poder voltar mais vezes. Quem sabe aí no futuro vira aluno de novo. Porque a vida é constante estudo, né? Você pensa em fazer outros concursos públicos? Atualmente, não. Mas por causa da idade, já, né? Não que a idade seja empecilho para a pessoa ah, estou com 70 anos, estou com 90 anos e o policial falou que está velho. Não é isso. Estou dizendo pela minha rotina e trabalho e já não tenho mais 19 anos igual lá no passado para estar todo dia em sala de aula, mas quem sabe, né? Quem sabe, é isso aí. Sempre tem a possibilidade. Verdade. Então, perfeito. Concurseiro, a gente tem uma seleção aqui de outros concursos que já realizaram esse sonho. Você pode maratonar, conhecer um pouquinho mais da história deles, como é que foi essa jornada até a aprovação para poder te inspirar e também te manter aí super motivado, tá? Lembra de se inscrever aqui no nosso canal, de mandar o vídeo para outros amigos para poder convidar, fazer esse convite porque a gente prepara aqui um material para vocês super rico, com muita informação e com convidados especiais. Então, lembra de mandar esse videozinho aí para um amigo seu ou para vários amigos, não tem problema, não. E acompanha a gente também nas redes sociais porque a gente está acompanhando tudo aí do concurso da PEMERJ e de outros concursos para estar te mantendo sempre bem atualizado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.